Vamos lá então, Calhão Dornelis, ampliar o noticiário do Grêmio nesta terça-feira. Vamos lá, Calvin. Novamente, boa tarde pra ti e a todos que estão na audiência. O Grêmio que realizou nesta manhã a última atividade com foco voltado para a decisão de amanhã contra o Juventude na Arena e com uma grande novidade, informação esta que nós já trouxemos com exclusividade hoje no apito final, que Pedro Jeromel será titular na zaga do Grêmio contra o Juventude. Desta forma, a zaga, que tem o desfalque confirmado do Gemerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras, a zaga será formada por Jeromel e Rodrigo Eli. Gustavo Martins está totalmente recuperado da lesão sofrida ainda no início do mês de outubro, diante do Fortaleza, mas por uma opção técnica. Não é uma opção física, clínica. É uma opção técnica de Renato Portaluppi. Jeromel será titular. Gustavo Martins, desde o último sábado, já foi reintegrado aos trabalhos com bola no CT Luiz Carvalho. Existia uma expectativa de que o Gustavo fosse o escolhido para iniciar o jogo, mas isso não acontecerá. O Jeromel vai formar a zaga ao lado do Rodrigo Eli, antes que tu me questione a respeito das outras coisas sobre o time, né, Calvin? Eu quero lembrar aqui uma questão, que o Gustavo Martins já está recuperado da lesão desde a semana de preparação para o duelo contra o Palmeiras. E naquele momento, o Grêmio opta por não relacionar o Gustavo Martins, porque o Grêmio já avaliava um risco de perder um dos titulares, ou o Rodrigo Eli ou o Gemerson, porque ambos estavam pendurados. O Grêmio acabou perdendo o Gemerson, e ali se criou uma expectativa de que, diante do desfalque, o Gustavo Martins pudesse ser o titular. Isso foi projetado, mas hoje de manhã, o Renato, ele já definiu que Pedro Jeromel será o titular, e os jogadores já sabem desta decisão. E aí, no caso, o Gustavo Martins, pelo menos, fica no banco. Banco de reservas, sim. E o outro... tem algum outro zagueiro à disposição? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. E o Natan Felipe também está relacionado. Ah, fica três zagueiros no banco? Aí que tá, Calvin. Eles estão relacionados. O Grêmio tem 23 jogadores relacionados, concentrados, vamos dizer assim. Sim. Dentre eles, também o Alisson, o atacante da categoria sub-20, 18 anos. O Grêmio tem uma grande expectativa nele também. Mas eles estão concentrados, e isso não quer dizer que ficarão no banco de reservas, porque o Grêmio tem cinco jogadores que estão em análise ainda. Aravena, Soteudo e Vigiatante, eles que desembarcam em Porto Alegre amanhã, por volta das seis horas da manhã, e serão reavaliados pelo departamento médico. E hoje, por volta das dez horas da noite, Igor Serrote e Natan Fernandes também chegam à capital gaúcha. O Grêmio já tem 23 jogadores concentrados, mas com certeza algum será cortado. Ah, porque tem cinco de fora que chega para o dia do jogo. Exatamente. Exatamente. O Grêmio fez toda essa logística para contar principalmente com os estrangeiros. A tendência é que eles não iniciem como titular. Tá, mas a tendência é que todos fiquem no banco. Todos fiquem no banco, porque o Grêmio avalia que é um risco muito grande de alguma lesão nessa reta final se colocar Vigiatante, Soteudo ou Aravena para atuar em dois jogos seguidos. Sim. Hoje, por suas respectivas seleções, amanhã do compromisso do Grêmio. A tendência é que fiquem no banco de reservas daí para que sejam utilizados, dependendo de uma circunstância de jogo. Mas é um Grêmio que está mobilizado. Até um detalhe, tá, Calvin? Os jogadores foram comunicados meio-dia do time que vai jogar, mas do meio time que vai jogar. Os jogadores foram comunicados só da zaga. Só ali, joga Marquezinho... João Pedro, Jeromel, Eli e Reinaldo. Nem os volantes ainda têm a confirmação. Não, porque o Vigiatante também pode, né? Sim. A gente está tratando como uma grande tendência. Mas, vamos lá. Hoje, ele será titular contra a Bolívia. Vai que ele é expulso. Já no início do jogo, tem uma baixa minutagem. Sim. Por consequência, baixo desgaste. Então, o que vai definir o time do meio para frente é justamente um elemento externo. É o elemento de minutagem e de desgaste dos estrangeiros atuando por suas respectivas seleções. Lembrando, o Vigiatante atua, se não me engano, às 5 horas da tarde. Sim, daqui a pouco. Daqui a pouco já. E o, inclusive, o Vigiatante será titular. O Andrés Cubas está fora, né? Ele ganhou a posição do Vigiatante daí. E mais tarde daí, se enfrenta um soteu do Iaravena, Chile versus Venezuela. Mas é um time do Grêmio. Definido na zaga, é verdade. Mas com dúvidas, principalmente, do meio para frente, do meio para o ataque. É, já saiu aqui a escalação da Seleção Paraguaia com o Matias Vigiatante, número 20, titular da Albi Roja. Albi Roja. É o perfil do Twitter aí da Seleção Paraguaia. Vigiatante começando o jogo lá na altitude dos 4 mil e poucos metros, né? Acima do nível do mar lá, que é o Alto, o estádio lá do Always Ready. Então, faz assim, eu imagino que o Renato tenha treinado um time titular sem os selecionáveis. Ele treinou e ele treinou. No último dia de treinamento deve ter tido uma base ali, pelo menos. Sim, o time base que treinou, Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Eli e Reinaldo, Dodi e Pepe, Edenilson, Cristaldo, Pavon e Bright White. Esse foi o time que treinou. Ou seja, o Cristaldo ganhando a vaga do Monsalve e o Pavon sendo escolhido para ser o ponto. Aí, no caso, o ponto esquerdo e o Edenilson na direita. Exatamente. Essas são as questões. Lembrando, na sequência a gente vai falar mais do ambiente para essa partida, porque tem um recado importante do presidente Alberto Guerra. Mas só para trazer, última atualização que recebemos, mais de 23 mil ingressos já haviam sido comercializados, vendidos. Isso no início da tarde de hoje. Projeção da Arena. 37 mil torcedores amanhã no estádio para acompanhar em loco. Grêmio Juventude, que com certeza vai... A torcida estará na Arena, mas também lá ouvindo a Rádio Bandeirantes com toda a nossa equipe mobilizada também para este jogo. Muito bem. Então, só para confirmar, mesmo com essa tendência de Alvila Sante confirmado, titular os outros dois também, a tendência que sim. Mantenha aquele planejamento de chegada às 6 da manhã. Do jogo do Grêmio, que será às 7 da noite. Os caras vão chegar em Porto Alegre com 11 horas de diferença para a bola rolar. No momento de decisão tem que dar o algo a mais. É... Bota a mais nisso, né? Os caras vão virados para o jogo, basicamente, né? Não, por isso que a tendência é que eles sejam reservas. É... Dá para estar acordado no banco de reservas ali, né? Não está desatento, porque, pô, o cara vai virado... Vai à madrugada sem conseguir dormir direito, né? O Vila Sante... O Vila Sante vai ser o... Depois entrar, né? No avião lá no Jatinho. Sim, o Jatinho vai para Santiago. Depois que o Soteu do Aravena, depois vai para Assunção, no Paraguai. Então, o Soteu do Aravena vão... Quando eles começarem a pegar no sono... Opa, o que aconteceu? Ah, não, paramos aqui em Assunção, que agora é o Vila Sante que vai entrar. Isso. Aí, beleza, sono interrompido. Aí volta, quando começar a pegar no sono de novo, chegamos em Porto Alegre. E aí, o que faz agora? Eu durmo mais um pouco, já tomo café da manhã, já começo a me preparar para o jogo. Enfim, é uma loucura que a CBF faz com o seu calendário e coloca os clubes e jogadores a isso. Para finalizar, né, Calvin, só uma explicação, porque muitos podem se questionar, nossa audiência pode se questionar, se é possível com que o jogador atue... Vou pegar, no caso, nesta terça-feira e atue amanhã. É possível porque são por competições diferentes. Um jogo pela seleção, outro pelo clube. Tem aquele intervalo de 66 horas, mas essa regra vale para partidas de mesma competição ou que sejam realizadas pela mesma confederação. No caso, a CBF. Como hoje eles vão atuar por suas respectivas seleções, a regra permite que amanhã possam atuar pelo clube. Muito bem. E além de tudo isso, ainda tem a questão de que os caras estão com a memória do jogo que eles vão atuar hoje, né? O detalhe, ah, da bola parada eu marco, sei lá, o Vilaçante vai buscar um jogador bolivial. A instrução é que na bola parada eu tenho que marcar aqui o Gabriel Vijamil, da Bolívia. Aí ele chega, tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Porque agora já é outro jogo, é contra o Juventude. O cara recebe a instrução ali em cima da hora e já tem que se adaptar, porque ele passou os outros dias com a pré-eleção do jogo da Bolívia. É verdade, não tem. Então, é razão. Que maluquice, né, que acontece aí. Os clubes ainda têm que se sujeitar a isso no futebol brasileiro. Valeu, Caliel Dornelis. São 4 horas e 13 minutos. Consignado INSS com taxas especiais.